Música 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 Que susto velho Sai Nossa É pilantra hein Nossa é muito pilantra Que cara sai Cara foi muito legal Que susto O melhor vídeo pra vocês Que é o seguinte mano Eu comprei essa arminha de água E ela é muito potente tá ligado Ela é tipo ó Ela pega muita pressão Top Mais forte que a do boquinha Vai muito ó E hoje mano Eu vou irritar os meus amigos Com essa arma de água Vai ser muito bom vai ser a nova Série do meu canal se vocês gostarem muito Porque eu quero acordar os moleque Eu quero irritar todo mundo tá ligado E mano vai ser muito top hoje Porque mano ninguém sabe que eu tenho ela Então como que eu vou fazer isso Eu vou atirar nos meus amigos escondidos Por exemplo se alguém sair aqui embaixo agora Olha o terminal Ah ele tá atrás do vidro Mano tipo se alguém descer isso ali ó Eu jogo a água E ninguém vê tá ligado? Eu quero atirar sem ninguém ver que eu tô atirando Eu quero que ele fica procurando tá ligado? Não quero chegar aí É isso ai Eu não quero fazer isso sabe? Mano olha o quanto que é forte rapaziada Vou achar no coronado pra vocês verem ó Mano ó É muito E não tem o que fazer Tá vendo? É muito É muito Vocês tão vendo? Então mano eu quero tipo Isso aqui pode ser um próximo vídeo Tipo chegando na... Chegando assim eu posto até de GoPro tá ligado? Eu psh 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 Eu já entendi Então rapaziada Hoje eu não vou fazer isso Eu vou tipo Jogar uma aguinha Jogar outra aguinha Jogar outra aguinha Tá ligado? Você quer pegar a arma de mim é isso? Não eu não quero Eu tô quieto Eu tô quieto Eu tô quieto Sai daqui Mano esse vídeo vai ser muito bom Então comece Uia Uia Molhou 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 Ele saiu Ah ah Olha lá Olha lá Ó o bombom Ó saiu dele o bagulho aqui Foi isso aí Muito bom Acho que a gente vai ficar no segundo andar É vamos lá Vamos lá Ó vamos fazer o seguinte também Vamos pegar uma GoPro Colocar lá embaixo Porque aí a gente não precisa ficar gravando tá ligado? A GoPro pega a reação mano Vai ser muito bom esse vídeo bora Rapaziada peguei a GoPro aqui Se liga aqui ó Peguei a GoPro Seguro isso aqui Eu vou deixar lá embaixo a GoPro E depois eu volto Eu vou ver quem tá lá embaixo tá? Não vai Não atira Não atira Ó não 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 Tá bom Tá bom Você tá fudendo Sério Parei parei Eu juro que eu parei Eu juro Eu juro que foi tudo Eu juro que foi tudo Parei agora sério Vamos lá Mano Quer que eu tivesse você Mano Olha aí cheguei cheguei Vem 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 Viedo, eu escondi a arma aqui e queria que eu saísse com ela no meio de todo mundo que não me ia ver, Viedo. Não, eu coloquei uma lá fora e uma aqui na sinuca. E vei... E agora? Um stop, hein. Bora. Eu não vi nada. O que você tá olhando aí, Eduardinho? O que você tá olhando? Ah, ele... Ele reagiu quando tiveram tomando um tiro. Não! Rapaziada, vocês tão vendo o povo lá embaixo agora. E vamos ver se a gente consegue pegar daqui. Com cuidado pra não aparecer. Ah, os caras estão aqui já. Deixa eu ver eles. Eles estão aqui. Olha o Gui, o Gui tá procurando. Olha o Gui, o Gui tá procurando. Nossa, viado, dá pra ver certinho o Fiwina. Dá pra ver certinho. Olha lá, o bicho levantou. Me dá pra ver certinho o Fiwina. A gente vai ver, eu tô com ele. Não, me dá pra ver. A gente vai ver, eu tô com ele, eu tô com ele. A gente vai ver, eu tô com ele. É muito legal mano, mas eu já sei lá. O Gui tá procurando, dá pra ver certinho o Fiwina. Oath, Web, a gente vai ver. Olha lá, vamos ver certinho os meninos. O que é que você tem que ver? Deixa a câmera aqui atrás, não vai nem ver. Que incrédio de capacete. Deixa eu ver, tem ninguém mesmo aqui. Olha aqui, olha aqui. Ah, os caras estão aqui. O Javi não viu, o Javi não viu. Diu, viu? Acho que viu. Ó o Gavis, ó o Gavis, ó o Gavis. O Gavis tá pegando a mangueira, viado. Olha esse cara. Os caras vão pegar a mangueira. Os caras viu, os caras viu. Os caras viu, os caras viu. Ah, tá uma pega! Mano, essa cara, mano. Ah, ah, toma! Toma! O que é isso? Não! Mas ele tá calma, mas ele tá perdendo. Tá pegando, velho! Que é isso? Que é isso? Ó, Thiago! Ah, Thiago! Tá louco! Tá pegando! Ah, essa cara sabia uma bagunça! É muito descontraído! É muito! Ó, Thiago! Tá pegando! São muitos! Corre pela lá! Corre! Sai! 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 Tá fechando! Sai! Sai! Eu só tô gravando! Eu só tô gravando! O que é que eu vou gravar? Não! Sai! Ai, meu Deus! Ai! Gente, eu vou gravar esse vídeo! Ai, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Você viu o que você perdeu nessa casa aqui? Olha o seu imersinho! Que verdade! Foi! Ah! Eu não consigo sofrer! É! Vai! Vai! Continua! Vai! 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 Gostei desse vídeo, vem cá Rapaziada Do céu Todo mundo tá com agriminho, mano Eles tavam com mangueira Eu tô quieto Que bagulho louco, mano Eu amei esse vídeo, rapaziada Juro Vamos lá fazer as fases Rapaziada Pra finalizar esse vídeo então Quem tiver aqui fora Já era Olha o Thiago, olha o Thiago Olha o Thiago Ele Ah, você não vai pegar nada aqui Pode deixar ver agora Viagem, você vai apagar O narguilha dele Não tá chegando Não tá chegando, Viagem Apagou Apagou o narguilha Eu pensei que não tá chegando Olha, eu só não vou tacar uma pedra A gente não viaja aqui não Olha, daqui de cima é legal, vocês não tem como pegar É Olha, não tem como eu marcar nada Só a pessoa, seu trouxa O Thiago chegou Ó, mano, o que você fez na casa Você que é louco Ai, sai O Thiago falou, não foi eu Mano Olha que cara bobo Se vocês gostaram desse vídeo, rapaziada Deixa o like, mano Toma, toma, toma É Deixa muito like, rapaziada Valeu Falou e Olha esse cara tá aqui no ar Chega agora desse Mano, foi nervoso, mano O dia que tiver todo mundo aqui em casa Eu vou fazer a parte 2 Deixa nos comentários Valeu Tchau